. Tô muito confiante. Nem tá muito confiante, só... Nem tá confiante, só de boa. Eu vou tentar ir no chão. Eu vou tentar ir no chão. PITÉ! Maravilhante o chão... Salve, salve, salve! Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos à melhor live do Brasil e do mundo! Mas pulei já. Já pulei, rapaziada. É um dilúvio! Aondei! Oi! Quantas vezes você pegou diamante? Eu peguei sete vezes, diamante, dessa temporada! E tu? Nenhuma. Que isso, mano! Vai pegar agora com eu! Meu Céu, mano! Caraca! Que ca... Mano, mas... Mano, mas tu é muito ruim! Cê conheço, Wesley e Gamersu... Gente boa demais, mano! Tô muito confiante! Nem tá muito confiante, só... Nem tá confiante, só de boa! Eu vou te cair, tchau! Eu vou te cair, tchau! Me dá! Correndo lá, ó lá! Correndo lá, ó! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó! Elimination! 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 Elimination and plus! It's very good! O zumbi velho nem se mexe, mano! O zumbi velho nem se bola e dá ali, tá ligado? O zumbi... O zumbi desse jeito, ó! Nem se mexe! O outro lá, o outro lá! O outro lá! Isso! Isso! Obrigado! Obrigado pela doação, bicho lindo! Obrigado, men! Obrigado pela doação, vi! Manda um coraçãozinho pra ele, mano! Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tá, eu consegui Peguei 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 Eu peguei Eu peguei Morreu de inveja Eu peguei Morra de inveja Eu peguei Eu peguei Chupa chupa Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei o humilde, eu peguei o machado de fogo. Chupa, 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 chupa. Não é igual de... Desceu aqui, rapaziada. Olha o lado que ele desceu, aqui, ó. Vou. Olha a macheta. A macheta. Caralho. Cadê? Ele bateu o carro aonde? Desceu. Vai, desce, entra numa casa, gente. Acaba velho. Entra, eu sei, eu vi, entra numa casa, eu sei, eu sei, só entra na casa. Ali em cima do mal, peraí. Não, 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 não atira mais não, pronto. Alguém deve... Alguém mata ele, a gente fica aqui, ó. Tá. Nós vamos ficar nessa casa e esperar alguém vir. Ele tá bem na sua frente. Eu sei. Você joga granada no nosso mal. Eu sei, eu sei. Agora é só ficar por aqui, gente, jogar um drop lá atrás, ó. Bora esperar. Ah! Ah! Ui! Não tem nada, né? Tô, eu. Deitei. Deitou? Elimina. Elimina. Eita, morri. Nas costas, nas costas tem outro, ó. Pulou na... Aí, Vitor. Tá aqui, ó. Na minha frente, ó. Aqui, ó. Tá no cantinho da parede. Tá aqui no cantinho da parede. Não entra na janela. Não entra. Não entra na janela, não. Olha ele aqui, Vitor. Vai, sai. Saiu, Vitor. Saiu. Saiu nas costas. Assim não, men. Colei. Foi. Ai, descontei. Negóde. Atrás, atrás, atrás. Eu vi. Tem cá, mano. Não pula, não, pô. Tá nesse pé de pau, cara. Tá nesse pé de pois, aí, ó. Vai, papo. Meu Deus, mano. Não sei se você joga junto, mano. Tô doido que ele rouxe. É o que eu quero Vou rir Vai desgraçado Vou dar uns fichos aqui Vou dar uns fichos aqui Está bem Tem que se ligar lá de baixo Fez um de lança Me deitou me deitou me deitou Eu deitei ele lá também Se curo e vamo embora Se curo e vamo embora Aí mano, vai começar a jogadina agora Vabababababababababababababababababababababab Olha lá, olha lá, nego já corre Nego já treme na base Nego já treme na base Aqui é o piloto do Drift Do Free Fire Vou te tacar o piloto Olha lá, olha lá, bota pra correr Bota pra correr Seu noob Um já foi Da ré, da ré, da ré Vamos pegar ele Vamos pegar mais um Desce, mata ele Aí bugou tudo Aí bugou foi tudo Aí tá tudo muito bugado Olha lá, mano Pode lutear que nóis tá, thank you Pode lutear que nóis tá, thank you, thank you Meu Deus, mano Não vai cair nada em cima de nóis não, pô Onde que tem outro carro da sua? Graças a Deus que eu vou te encontrar Deixa de ser mole, mano Ele tá no carro, velho Confia em mim Não, meu Deus Não vai cair nada, mano Eu sou o dono do Free Fire, mano Sai, não cai em cima de mim não, mano Tu vai ficar pegando o carro, bicho Mano, vem pra cá, pô Cês vão rushar o cara Agora tem que ir Que eles atiraram em vocês, não foi? Pô, aí lá Tá na tua frente, Enzo Vou morrer Ó o outro, Enzo Ah, os caras correram, bicho Ajuda, rapaziada Ó lá, o comprando vai meter o louco, ó Tá indo curar aí, Enzo O cara, ó Matou o Enzo Pode ir embora, comprando Agora dá mais, não Corre, corre, corre Pode ir embora Correu? Era pra ter vindo todo mundo Corre, corre, corre É nóis, rapaziada Deus abençoe vocês E tamo jota, amens Fui Valeu, galera Tamo jota Valeu, galera Tamo jota Tchau 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 Tchau